Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês. Gostou da proposta do canal? Gostou aí dos vídeos? Se inscreve, vem pra pertinho de nós. Pessoal, vamos falar aqui sobre o tema de agora que é a Francesca, a Kimi e Demetrius Demi, tá? Demetrius Demi e Francesca. O que que me perguntaram? Se elas se falam ou se elas já se falaram alguma vez? Será que elas já se conversaram? Se elas já se falaram? O que uma acha da outra? São duas perguntas no mesmo vídeo, né? Mas elas perguntam e meio que se encaixam. Eu resolvi juntá-las. Vamos lá, vamos ver. Esse é o nosso tema, vem pra pertinho de nós. Quero falar com vocês enquanto eu embaralho aqui, todas as consultas particulares. Se você desejar uma consulta pra saber sobre a sua vida, né? Seu trabalho, amor, futuro, previsões pro próximo ano, saúde, família. Tirando uma dúvida, que caminho seguir, o que eu devo fazer, qual orientação do tarô. Me busca lá no WhatsApp, que tá aí na descrição do meu vídeo, no meu número, tá? Vamos lá fazer uma consulta. Gente, consulta de tarô é algo que nos dá direcionamento, tá? Muito mais do que, muito além do que fazer esse pensamento até meio folclórico, né? Do que tarô, o Jack, ver o futuro. Gente, o futuro depende de você e de mim. Tem muitas coisas que a gente vem marcada pra viver? Tem, mas até essas coisas que vem marcada no nosso destino, a gente pode mudar. Com as nossas atitudes, por bem ou por mal, tá? Então, né, destino é algo que a gente não controla muito. Então, o tarô, ele te dá mais ou menos uma ideia, te dá um direcionamento, te dá uma resposta do que tá acontecendo. Tipo assim, ah, fulano gosta de mim? Sim, fulano gosta de você. Qual a intenção de fulano comigo? Tem uma boa intenção, tem uma má intenção. Entendeu? O tarô, ele orienta, gente. E outra coisa, vou sempre repetir isso pra vocês. Não busquem tarô, vários tarólogos, pra várias opiniões, porque isso vai confugir a mente de vocês. E não perguntem sobre o mesmo assunto, 500 vezes. Você tem um assunto, você pergunta pra mim, você vai no fulano, pergunta pro fulano, certo? Então, vai ficar confusa, vai sair pior do que quando começou, entendeu? Pegue um, no máximo dois tarólogos, pra poder você, se você quiser fazer uma caleação, né? E fique ali, aguarde, né? Tem gente que acha que o tarô e que essas coisas são brincadeiras. Mas vamos lá. Vamos ver se Demet e Francesca Quimili, Demet e Asdeni, a atriz Demet e Asdeni e a atriz Francesca Quimili, uma é turca, a Demet e a outra italiana, a Francesca, elas já se conversaram? Já se falaram? Essa é a primeira pergunta do nosso vídeo, né? Vamos ver o que que vai rolar aqui. Elas já se falaram, já conversaram, vamos ver. Tem a netzinha aí, Francesca. Hum, a carta de gênes. Vamos ver, vamos ver se ela já conversaram. A decadência, a inteligência. Hum. Vamos lá, galera. Continuando aqui o nosso vídeo. Tive que dar uma paradinha. Vocês ouviram aí, né? O interfone tocou. Mas a gente continua, deixei tudo aqui. Vamos lá, vamos ver se Demet e Francesca já conversaram de alguma forma, né? Esse é o nosso tema. O principal. Depois eu vou ver o que que uma acha da outra. Demet e Francesca já conversaram? Cinco dias, espadas. Eita porra, pentecópolis. Sinceramente falando, aí de pau saiu bem, amém. Olha, gente. A carta da empatia no corte é que me diz que ela nunca conversou com a Demet não, tá? Nem ela, nem Demet. Vamos ver, ó. Não vejo aqui uma conversa, tá? Até acho que existe uma certa tensão entre elas, tá? Vou trazer aqui. Existe uma certa tensão entre elas, talvez causada aí pelos burguinhos, né? Das fofocas entre Francesca e Demet. Mas, não vejo aqui que elas tenham amizade, que elas sejam, que elas conversaram de alguma forma, trocaram alguma figurinha. O Jan sai aqui, tá? O Jan sai aqui pensando num relacionamento. Que coisa. Mas, aqui, em relação às duas, não, tá? Vamos conversar. Vamos ver o que que Francesca acha de Demet. O que a Francesca acha de Demet? O que a Francesca acha de Demet? Hum, entendi. O que Demet acha de Francesca? Já, já mostro pra vocês, tá? O que Demet acha de Francesca? Que lindo, Demet. O que ela acha de Francesca? Eu rio aqui agora. O que que a Demet acha de Francesca? Olha, gente. Ela acha a Francesca... Como é que eu vou dizer? Vamos lá. O que que a Francesca acha de Demet? A Francesca acha que Demet é uma pessoa... Primeiro, que é uma pessoa muito sábia, que tem controle sobre as suas emoções. Ela acha Demet sábia. No controle das situações, tá? E acha que Demet, sim, é alguém do passado aí de Jan, que volta à tona. Ou seja, é que sai muito isso, tá? A questão do relacionamento, a questão das intenções. Ela acha que Demet gosta de diamante, tá? E acha que Demet é uma mulher muito sábia, muito equilibrada, tá? Isso é o que ela acha de Demet. O que a Francesca... O que a Demet acha de fadigar? Ela acha uma péssima atriz, tá? Não acha ela uma boa profissional. Ela acha ela fraca como atriz. Acha que ela é muito... Como eu posso dizer? Carinhosa demais lá com o Jan. Ela não gosta muito do comportamento de Francesca com o Jan e a Man. Acha que o comportamento dela com o Jan dá margem a fofocas, tá? E a Francesca acha que a Demet é elegante, é na dela, é sábia, é controlada. E é alguém que volta do passado pra vida de outra pessoa. E é claro que é do Jan e a Man, né? Porque acho que a única pessoa que a Francesca conhece em comum com o Jan é o Jan. É Jan e o Jan. É isso, tá? E a Lia falou do profissional dela. Eita, a Demet acha ela fraquinha, fraquinha. E também acha que ela é muito assim, sabe? Tipo, é... Sabe aquela mulher que, né? Gosta de fazer um charminho. É... Gosta de conquista. Hum... Demet é um pouquinho mais ácida em relação a Francesca. A visão dela em relação a Francesca. A Francesca pegou um pouco mais leve aqui, tá? Não vejo comunicação, resumindo. Não há comunicações, nunca houve, acho que nunca houve comunicações entre elas, tá? Mas... E é isso. O que a Francesca acha é que Demet é uma pessoa do passado que volta pra vida de alguém, com certeza do Jan. E que Demet é muito elegante. Ela acha Demet equilibrada. Beleza. Demet, em relação a ela, acha ela muito assim, sábia. Aquele tipo de pessoa que gosta de cultivar, né? Num lado meio ácido. E não gosta dela como atriz. Oh, Demet. Tardinha. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.